Atirar 300 tiros por segundo? Pra se eu tivesse ult Caralho, que porra é esse? Morreu Tá estimulado? Tá estimulado? A estimulação Ganha com o cara dessa merda, pelo amor de Deus Eu não queria nem estar jogando essa bosta Os caras não cagam na minha cara Que poder não Vai lá 100k Nice Marca meio É, eles colocaram a B Tá aqui, tá Uuta vai, peruta Filha da punta Não morre não, cara. E eles eram o mesmo cara. Puta! A última está pronta. Pega eles. Estão escondidos. Aqui é meu, aqui é meu. Gasta um mínimo. Caralho, vocês viram bombinhas? Vamos! Boa garoto. Vai entrar. Perdi logo. Agora vingança. De perto da melhor chance, eu clique direita em... Isso. Aqui em cima, aqui em cima. Vamos. Passa para as duas esquerda. Tem janela. Vem aqui ó. Último jogador vivo. Que salva. Com uma classe. Piração um mínimo. Caralho, que sorte! Dez de vida, malur! Tem uma total de 4. Oxe, não é live. Tem uma total de 5. Lá vai, cara. Piração um mínimo. Eu não vi. Foi mal, eu estava jogando a granada. Nossa, mano. Caralho, Raze, tu me odeia Minha e ela Boa, boa Minha, Raze Caralho Tem dois atrás do bom Olha que chua Caralho Boa Boa Este gadget vai andar com o mesmo som de um veículo motorizado Caralho 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 Aham, é melhor fugirem. Cesta um inimigo. Baixando toxinas. Boa, jogador! Boa, jogador! Cesta um inimigo. Boa, jogador! Boa, jogador! Boa! 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 Vai tomar o bagulho! Tomou! Olha essa desgraça do dano! Ct jantei. Boa! Boa! Derrete, derrete nela! Ah merda! Solvei ele, eu solvei ele! Finalizei. Cesta é um inimigo. Boa, bergamota! Boa! Vitória dos atacantes! Fale cristo! Ah foi mal. Tropei minha arma vei... Tata tua arma, í que era? Tá em cima? Espera, espera ele ir, espera ele ir Ele tá pra base dele Tem cara não, tem cara não, tem dois ali, acho que nem vai tentar Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Esse pixel de bosta, cara Pão